Bom, vamos começar com o seu X1 então, Fred? Com o seu quadro X1? Bora, solta a vinheta! Solta aí, diretor, a vinheta do X1. Bom, é isso aí, voltamos aqui, Fred, então manda a bala aí da sua vinheta com o Guile. Voltamos em definitivo! Vai devagar com o meu TVH. Ah, fica tranquilo, aqui, a gente, a gente somos amigos. A gente somos. É, Guilherme, prazer muito grande ter você aqui no nosso podcast. Antes de começar as perguntas aqui do X1 e tal, uma informação muito importante. Esse rapaz aqui foi o responsável por eu entrar no Artsoft. Foi mesmo, foi mesmo. Tem uma dívida de gratidão muito grande com o Guilherme, porque assim, ele que me levou para essa bagunça toda aí. Então, meu, muito obrigado, né, para o público conhecer essa história aí. Aí o povo fala assim, nossa, da onde que saiu esse cara aí que fica enchendo o saco da gente aqui em Piracicaba? Antes eu enchia o saco do pessoal em Paracatu. É, o culpado é eu. Eu sei, eu sei. O culpado é eu. É isso aí. Então, é isso aí, Guilherme. O X1 é um quadro de perguntas e respostas rápidas, tá? Então, assim, depois você quiser desenvolver mais assuntos, você acha que ele tem alguma coisa ali e pode ter uma profundidade filosófica maior. Se você quiser discorrer mais sobre assuntos, você fica à vontade, tá? Mas agora é buf, certo? É aquele esquema de X1 mesmo. É encontrar no CQB e trocar tiros. Então, vamos lá. Uma equipe de Artsoft. FTPA. Uma modalidade para jogar. Milcim. Milcim. Explica um pouco mais o seu Milcim aí, porque existem diferenças de entendimento do que é Milcim no Brasil. Tem gente que entende que o Milcim é o jogo mais regrado. Tem gente que basta você colocar uma fardinha e pronto, já é Milcim. Não importa se é Farfã. Explica um pouquinho como é que é o Milcim. É, a gente joga da forma, vamos dizer, menos burocrática, mas de uma forma que seja mais divertida. Então, a munição é limitada, mas não é coisa pouca, né? Apesar que o Fred, quando jogava aqui, gastava tudo rapidinho, mas... E assim, a gente gosta que o jogo seja um pouco mais tático. Ele tem que ser tático. O Milcim, ele trabalha nessa parte mais tática. Então, assim... Tem munição controlada, mas não são poucos. Por exemplo, o sal mesmo, o suporte aqui, tem, se eu não me engano, 900 munições pro jogo. Então, não é pouco. Mas também ele não pode sair apertando o full pra todo mundo, que senão ele vai ficar sem. Porque 900 UBS, com um sal num jogo que é cheio, vamos dizer, com um jogo que tem 30 pessoas e tem um CQB, você não vai durar nada, praticamente, se o cara não souber regrar. E, no mais, é... Não, assim, eu não vejo burocracia no Milcim. A gente joga SAR, né? A operação que a gente foi, que é SAR, que tem diferenciação de ferimento, controle de quantidade de munição pro magazine, esse tipo de coisa. Gosto também, jogo tranquilamente. Mas eu prefiro o Milcim sempre, porque você consegue conciliar umas vantagens e ter outras dificuldades pra dar graça no jogo, né? Beleza. Vocês usam aí o manual mais semelhante com o da FAB, de Brasília, né? Sim, é o mais próximo, é. Legal. Bacana. Vamos continuar aqui. É uma classe pra jogar. É suspeito pra falar, né? É sniper. Beleza. A gramatura da BBS? 0,48. 48? 0,50 não. Por causa da cor, né? E a minha idade vai chegando, a gente não enxerga, então vai... Não sabe pra onde que tá indo, se tem que compensar, se tem que empenar um pouco pra esquerda, pra direita, então 0,48 ainda. Mas como tá faltando o BBS pro mercado, então tá logo, logo capaz de voltar pra 0,50. Beleza. Um loadout. Um loadout? Você fala um tipo de camuflagem? Ah, no seu caso é Guilherme, né? É, não uso mais. Eu uso o Boticão Black hoje, que é padrão. A gente não tem campo pra ficar usando, né? Ainda mais é que a seca é muito forte, por exemplo, a gente joga um charqueado agora. Charqueado agora, em volta do CQB ali, não tem uma rama verde pra falar. Se eu vestir uma Guilherme hoje, o povo vai falar assim, olha lá, o ponto verde ali é Guilherme, pode atirar. É o único. Aquela moita ali é o Guilherme. É, então tem tempo que eu não uso. Beleza. Maravilha. A única coisa verde que vai ter perto do CQB vai ser eu. Maravilha. Bonnet, boné ou capacete? Boné. Sempre jogou de boné, né? Um campo. Um campo, área 51. Saudade desse lugar. Era muito bom. Uma plataforma de airsoft. Uma plataforma? Uma plataforma? Se você falar M4, talvez a cara. Ah, tá. Eu falei M24, então, no caso. M24? É, que eu mais gosto. Aqui, ó. Isso. Maravilha. Mata ou CQB? Nossa, eu gosto dos dois só. Se tiver mata e CQB, é bom demais. Cara, é 50 ali, né? É, ali era bom. Mas eu vou falar pra você que eu gosto de um CQB. Eu prefiro mais um CQB. É? É. Maravilha. GBB ou elétrica? GBB. GBB. Apesar que eu tive uma grande decepção na última Zagaia. Muito fria, as GBB tudo congelou. Nenhuma disparava. E eu vou lá com você. Passei uns apetos lá. Imagina. Uma marca de airsoft. Toca o Marui. Marui. O cara jogou pesado. Jogo aberto ou fechado? Ambos têm suas qualidades. Vou ficar no jogo aberto. Por quê? Porque, vira e mexe, vai ter uma pessoa que você já jogou, às vezes não é da equipe, mas está num dia bom, que quer ir lá jogar, quer divertir, quer trocar uma ideia, falar sobre coisas que já passou, coisas do jogo e tal. Então, tem que ter, tem que ter, o jogo tem que ser aberto sempre. Só quando quiser fazer algo mais específico, um treinamento, alguma coisa, um alinhamento ali perto de uma operação, uma coisa, você faz uns dois, três jogos fechados ali para alinhar ali com a galera, mas jogo aberto, tem isso. Maravilha. Maravilha. Um airsoft dos sonhos. Vou colocar uma Glock 19X, que essa eu não consegui pegar ainda. Quem que é a fabricante dessa Glock? É a VFC. A VFC. É a melhor GBB hoje no mercado. Legal. Beleza. Você só tinha coisa desagrada. Eu estava aí. Não é assim. O que é mais chato no airsoft? O que é mais chato no airsoft? Nossa, eu já achei tanta coisa chata que hoje eu não acho mais. Hoje eu vejo o pior que eu sou algumas vezes, o tal do Tarzão, o tal do gritador dentro do jogo, isso é chato. E eu às vezes dou uns gritos, mas é coisa rápida. Aí você segura. Aí você segura. Eu não posso ser assim. Eu não gosto disso. Legal. O que é mais legal no airsoft? E eu vou falar para você que uma das coisas que eu mais gosto no airsoft é o pós-jogo. O pós-jogo é quando você reúne com a galera. Assim, o jogo em si todo, ele é maravilhoso. Eu tenho um tempão que eu jogo, então eu sou bem feliz no airsoft. Mas o pós-jogo, eu vou falar com você que é muito bom. Você encontrar com a galera ali, reunir, conversar sobre o jogo e tal, falar das jogadas. É bom. Ele é muito bom. A risada, as besteiras. É muito bom. Eu dava muita risada porque eu fazia muita besteira. Continuo fazendo ainda. Ah, tem histórias. Tem sempre uma história boa depois do jogo. Sim, sim. Para você, o airsoft é? Ele é um lugar onde eu coloco em prática todas as, vamos dizer assim, as análises que eu faço. Porque eu sou um cara muito, eu gosto muito de estudar e experimentar coisas diferentes no airsoft. Tipo, na parte mais técnica. Então, além da diversão para mim, é lá que eu tento ver se eu consigo desempenhar bem aquela, vamos supor, aquela regulagem que eu fiz durante a semana. Descobri que tal coisa era boa, consegui comprar, tipo, uma pecinha ali, um airsoft, alguma coisa. E eu faço um jogo focado em ver se aquilo lá realmente rende para mim. E eu gosto dessa parte, da coisa mais técnica do jogo. E além de divertir, lógico, mas quando eu consigo ver que algo técnico para mim deu certo no jogo, eu saio totalmente realizado, feliz. Legal, você é que mexe com o seu equipamento, né? É só eu que mexo, é. Quem é você dentro do airsoft? Eu já fui o cara mais chato, né, da equipe. Já fui o cara que, apesar de eu ser uma pessoa que eu falo a verdade para todo mundo, que se a pessoa chegar para mim e perguntar o que eu achei do que ele fez na egg dele, eu ver que ficou bosta, eu falo para ele, não, você fez uma cagada gigantesca. Você se lascou aí, você sabe disso. Aí, mas eu já deixei de ser esse cara. Hoje, como eu não jogo tanto igual eu jogava antes, que era todo final de semana eu estava jogando e mais participativo na equipe, porque a equipe hoje, ela já existe separações de organização, que organiza isso, aquilo outro tipo outro. Então eu meio que dei uma baixada na cobrança. E eu deixei de ser o cara chato e hoje eu sou o cara que estou ali. De boa, sincero quando me pergunta, ajuda a organizar quando é necessário. Então estou ali, presente. Maravilha. Você já organizou o jogo? Já organizei, já organizei. E é bom, eu gosto. Somente quando o jogo sai da forma que você espera que saia, né? Toda aquela, aquelas, que você fica ali planejando, aquelas jogadas que você acha que as outras equipes vão fazer, a dificuldade e tal, é bom também. O que o Airsoft te ensinou, Guilherme? Ter paciência. A paciência no Airsoft, ela domina. Você tem que ter paciência no Airsoft para tudo. Seja para entender que aquele cara naquele momento, talvez não acertou, não sentiu aquele tiro que você deu. Somente sniper que atira de muito longe, às vezes. Mas eu não atiro de longe mais, então nem posso falar muito disso. Entender da empolgação de quem começa, também. Tem a galera que começa e está sempre empolgado. Então, você tem que ter paciência. O Airsoft ensina a gente a ter uma paciência a mais, vamos dizer assim. Certo. Já que você falou disso, uma mensagem para os iniciantes. Não faça upgrades nas suas Airs novas. Só isso. Amor! Amor! Eu achei que você ia falar assim, não comece com o sniper. Não, antes eu bati nessa tecla. Antes eu até já falei, conversei com o Hudson. Que era o seguinte. O cara para ser sniper na equipe, primeiro ele tinha que ser um bom assalto. A gente batia nessa tecla. Acho que você lembra disso. Você estava nesse assunto no dia. Nessa época eu estava. É. Mas, assim... A gente tem que deixar a galera fazer o que quer. Quebrar a cara sozinha. Achar que é lindo, maravilhoso. E deixar correr. Cada um sabe o que faz. Eu lembro de um cara que ficou um ano tentando jogar de sniper e não deu certo. E eu alertei. Alertei muito. Falei as verdades. Mas vamos lá. Jogar ou organizar jogo? O que você prefere? Jogar. Um perrengue que você teve num jogo. Um perrengue que eu passei foi na Operação Zagaia. Na penúltima Operação Zagaia. Era de madrugada. Estava eu e André. Andrezão. E de madrugada ali os meus magazines desvaziaram perto de um pessoal que estava tentando salvar uma outra galera. E não podia usar speed loader fora da base. E eu estava num local que eu não podia nem me mover direito. Porque se eu fizesse algum barulho o pessoal ia me ver. Ia me escutar. E ia me localizar. Aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar o saquinho de BBS. Que o pai era separado num saquinho de geladinho. Então tinha a quantidade de BBS. Se não me engano era 14. Rasguei o saquinho com o dente e joguei debaixo da língua. Todas as BBS. E aí eu pegava um magazine que estava vazio. Colocava 3, 4 BBS. Colocava na arma devagarzinho. Quando eu vi um alvo disparava. Enquanto eu não estava vendo um alvo. Eu pegava outro BBS com o pai da língua. E eu punha no magazine ali com o dedo. Minha unha deu até um calo de sangue. No outro dia meu dedo parecia que eu tinha pisado nele. Mas é esse tipo de coisa que eu gosto. Não é soft. É essa dificuldade. Você saber que você pode ir além do que você já estava ali. Na dificuldade que você estava ali. Isso foi um perrengue. Esse foi um perrengue. E chovia ainda. Ainda choviscava ainda. Legal. Um perrengue que você passou na equipe. Na equipe. O perrengue da equipe foi no início de tudo. No início que eu falo. Quando surgiu outras equipes que queriam competir com a FTPA. Que ela teve um problema de outras pessoas querem competir com a equipe. Não que eu ache ruim. Nunca achei ruim isso. A gente acha ruim por causa das atitudes das pessoas. Que... Fazem coisas que não deviam. E eu gostava de um jogo com... Com a equipe adversária. Vamos dizer assim. Eu amava um jogo. Se tivesse essa pegada de adversário. Mas a gente passou um perrengue. Porque... Quando chegava um jogador novo. Que aí a gente ia fazer aquela amizade. Recrutar. Tentar trazer pra nós. A outra equipe ia e... Pegava. Então acabou que... Teve uma época. A gente era cinco jogadores. Era eu. Hudson. Rafael. Bruno. E eu acho que o Ícaro. Na época jogava ainda. E nós íamos jogar contra a outra equipe. Com 18 jogadores. Contra. Aí o que acontecia? Na hora de repartir o time. Eles pegavam quem nunca tinha jogado. E jogavam pro nosso lado. Ou seja. Era peia atrás de peia. Era cada escuro que a gente tomava. Que eu vou falar com você. É... Era coisa terrível. E esse perrengue era porque a gente não conseguia. De tal forma. Cativar as pessoas a ficarem. Porque a gente tinha regras. A gente tinha... A gente já tinha um estatuto. A gente tinha regras. A gente exigia algumas coisas básicas pra ter uma organização. Que a outra equipe às vezes não exigia. Então os caras pegavam e pulavam a seco. Então esses foram os perrengues. Perrengues que eu acho que foi marcante. Foi essa época. Mas não foi ruim também não. Tinha uns jogos que dava nossa alegria boa. Isso ainda foi antes de eu entrar, né? Foi. Foi antes de eu entrar. Foi. Foi antes de eu entrar. E... Tanto que essa outra equipe acabou sumindo. É aquele negócio. Se você não tem uma base organizada. Se você não tem um pilar bem construído no Airsoft. Vira bagunça. E assim. A gente fala nem na questão de... Por exemplo. A pessoa fala assim. Ah, você é o Guilherme. É o 01 da equipe. Você é que manda. Não. Não é eu que mando. Eu ajudei a criar. E a gente criou uma base de organização. Existe o 01, 02, 03. Que é o Rafael e o Hudson. Não é porque a gente manda na equipe. Porque na hora que dá a merda. Alguém tem que se responsabilizar pelo que aconteceu. E quem mata no peito e resolve a bronca. Somos nós. A gente tira esse fardo pesado de... Vamos dizer. De novatos. De pessoal que está há pouco tempo no esporte. Então. Uma equipe organizada. Ela vai se sobressair. Sempre. Ela vai se sobressair. Não adianta uma equipe começar amanhã cheia de rapazinhos. Só querendo correr e dar tiro. Não tem um treinamento. Um treinamento tático. Não tem um regime interno para saber os horários das coisas. E tal. Então chega no jogo. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Então. Então. A organização. O cuidado de cada um ali que é responsável pela equipe. Tem que. Tem que ser bem feita para. Colher frutos na frente. Maravilha. Ki. O treino. O treino. Jogo ou treino. Jogo ou treino. Porque cortou o jogo. É. Jogo. 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 Treinar é importante. Né. Treinar é importante. Treinar é importante. Maravilha. Agora. Agora vamos falar de um assunto mais específico. Norwich. Norwich. Ou Silverback. 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 Então. A M24 Store. É uma boa para principiantes ou não? Excelente. Excelente. Eu vou falar com você que a Rossi. Está salvando nós do Airsoft. E eu espero que eles continuem empenhados a fornecer para a gente equipamentos. Porque além de equipamentos de qualidade. Preço bom. O circo. O circo meio que está fechando. Então vai chegar a um ponto que eu espero que não. Mas vai ficar só ela. No mercado nacional. Porque as outras infelizmente são trazidas da fronteira ali pertinho aqui. A maioria delas. E as importações estão travadas. Estão travando. É muita burocracia. Então tem gente que não quer mais mexer com esse tipo de coisa. Está desistindo disso. Então ter ela, ter a Rossi hoje e a Stormi principalmente que é uma base, uma sniper muito boa, bem construída. Fácil de upar, né? Porque toda arma, toda sniper barata, vamos dizer assim, entre R$ 1.400, R$ 1.800, você tem que, primeira coisa, é abrir e fazer upgrade nela. Para alinhar ela para você jogar. Se você tiver dinheiro para comprar uma SRS, uma Silverback, R$ 5.000, R$ 5.800, você vai comprar e vai jogar. Você não precisa mexer. Uma Nova também é a mesma coisa. Mas a Stormi, ela hoje, para mim, é a melhor custo-benefício que tem no mercado. A Rossi salva. Está salvando a galera. Concordo. É uma boa... A gente já conversou disso, mas vamos lá. É uma boa começar com um sniper de cara ou não? Não. Não. Principalmente... É um dos perrengues que todo sniper passa. E ele tem que... Assim, a gente alerta. A gente fala... Eu falo com o cara assim, fala assim... Você tem certeza? Sua mãe quer isso para você? Sério mesmo? Porque você vai gastar... Eu vou ficar orgulhosa de ver você assim. Ó, BBS, cara. Você, dependendo da arma que você comprar, se você comprar uma arma usada... Vou falar para você. Um sniper hoje que tem uma arma bem montada, ele não vende ela à toa. Se ele vendeu, é porque ele já está começando a querer ficar livre dela para comprar uma outra. Porque ou está um parafuso espanando, ou tem um cilindro ali que já não está rosqueando direito. E ele, em vez de gastar naquela, ele vende ela para um preço de uma arma upada, que já é praticamente o preço de uma nova. E vai pular para aquela. E o cara insiste em querer comprar essa arma usada para começar com uma sniper. Aí eu alerto. Você tem que, primeiro, saber mexer. Porque a cidade onde a gente está, a gente não tem especialista nesse tipo de coisa. Então, se o cara não aprender a mexer, ele vai ter que enviar para algum lugar. Já tem custo de envio, custo de manutenção. E eu falo sempre. Sniper, ela é uma arma muito pessoal. Porque, por exemplo, as minhas snipers, elas sempre foram no limite de eficiência e de upgrade. Mas, se um cara que tem um, joga com a outra sniper dele ali há dois anos e pegar uma sniper minha, ele não vai se adaptar de cara. Porque ela tem o meu estilo. Por exemplo, eu sou um sniper que eu não atiro de longe. A minha arma, ela atira reto até 50 metros. Porque eu sei que a minha regulagem é para aquilo ali. Então, ela tem o meu estilo, ela tem o meu toque pessoal. E aí, sniper, o cara tem que saber mexer para saber aonde que ele vai melhorar, aonde está perdendo eficiência. Entendeu? Então, o sniper não é só atirar. Tem regulagem de luneta. Se o cara não se adaptar fácil a uma boa luneta, porque ainda tem que começar a comprar uma boa luneta. Não adianta comprar uma lunetinha de 200 reais que vai passar raiva e não vai enxergar ninguém. Não vai dar regulagem, não vai resolver. O cara tem que comprar o equipamento, comprar coisas caras, BBS, luneta, peças. E tem que saber mexer, tem que saber regular, porque senão ele vai chegar no jogo, vai passar raiva, vai se frustrar. Aí ele vai no tutorial de vídeo, vê os caras tirando reto 100 metros. Ele acha que a dele vai fazer isso, ele vai gastar com mais peça. e vai ficar nesse embaralhamento de gastar dinheiro, de não jogar direito, de passar raiva. Se frustra, você sai. É isso que acontece, na maioria das vezes. É verdade. Sim. Concordo. Eu ia falar da luneta, né? A luneta também. Você pega a sua arma e vai atirar com ela. A regulagem para você não é a mesma regulagem para mim. Justamente. É diferente. O cara acha que, nossa, vou pegar tudo montadinho, tudo pronto, né? Isso quando o pessoal não chega no campo e fala, ah, regula a mira aqui para mim. É diferente de uma AR. A minha regulagem não é a mesma regulagem para você. É completamente diferente de uma AR. Às vezes o cara gosta de uma AR que tem um hop-up mais fechado, que sobe mais a bolinha. É gosto dele. Beleza. Mas não é uma coisa que uma pessoa que não conhece a arma vai pegar e vai passar dificuldade. É diferente. O cara vai compensando tiro ali, tá, 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 compensando tiro e resolve. Sniper, não. Sniper é ali, o trem é diferente. O cara tem que ter muita consciência do que vai fazer, saber onde que está entrando. Se ele que quer realmente continuar no esporte e seguir como sniper, ele tem que ter uma dedicação diferenciada. Beleza. Para a gente finalizar aqui, como começar como sniper? Como começar? É. Bom, se o cara já jogou há muito tempo, então ele já... e se ele for uma pessoa observadora, aquele cara dedicado, que vai no jogo e vê como que uma outra pessoa joga, um outro sniper. Porque a pessoa tem que ter uma referência, seja de vídeo ou seja, logicamente, melhor presencial. A pessoa que está ali convivendo dentro dos jogos. Aí ele vai trocando ideia. A pessoa esperta, o cara que quer ser o sniper e é uma pessoa mais dedicada, ele já vai começar assim. Ele vai tirando uma dúvida aqui, te perguntam uma coisa. Você acerta um tiro nele, ele vem para você e pergunta... Nossa, ali, será que quantos metros que tem ali você me acertou? Que bolinha que você usa? O cara, ele vai se preparando para chegar no sniper. Não que para jogar de sniper tem que ter todo esse preparo. Lógico que não, tem gente que já tem o dom e já tem o dom de facilidade de mexer numa arma e de fazer tudo. Mas para chegar, para ser sniper tem que ter, ele tem que ser um cara sagaz, confiante e corajoso. E tem um bolso também que sustente isso aí, porque ele vai, ele vai... A doença do upgrade que tem no assalto, tem no snipe e é três, quatro vezes pior. Ele nunca está satisfeito. Eu vou contar para você, se der tempo que eu vou contar, antes de você fazer a próxima pergunta. Como que eu descobri... Não, essa é a última, pode contar. É, pode. Vou contar para você como que eu descobri que eu tinha um sniper. A minha primeira sniper foi um M28 da Echo One. Foi a primeira sniper que eu comprei, comprei ela usada. Um cara que jogava pouco, até que de perto, que era de Lusiana. E ela já era upadinha e tal, e eu comprei essa sniper. Comecei a jogar com ela, perfeito. Para mim, estava muito boa. Mas a gente fica assistindo o vídeo e vê os caras atirando retinho, tiro longo. Na época, a gente jogava no posto, no posto ainda, no posto abandonado. E é o campo pequeno. É, campo pequeno. E quando eu tentava dar tiro longo, eu não ficava satisfeito. Olhava os vídeos, os caras falando, coloquei tal peça, essa peça aqui faz isso, sei o quê. Então, foi aí onde eu comecei. Antes, eu tive um problema e eu precisei mandar fazer a manutenção dela. Eu mandei para o pessoal de Unaí, um rapaz de Unaí, para fazer essa manutenção para mim. Se o Uds estiver no chat, ele vai lembrar. E eu ia jogar em Unaí no final de semana, eu mandei para ele na semana anterior, para ele fazer a manutenção nessa sniper para mim. Paguei tudo antecipado, tudo que ele tinha que fazer, tudo que ele pediu, eu forneci. Quando chegou no dia do jogo, um dia antes do jogo, que eu cobrei dele porque ele não me respondia, perguntava, estava ansioso e tal. Ele falou que não tinha dado tempo de mexer na sniper, que ele ia mexer naquele dia, no dia do jogo. Bom, isso aí já me tirou do sério. Aí ela já bateu boca, não sei o quê. E aí, no dia do jogo, ele me entregou a sniper, eu fui jogar com ela e, para mim, ela estava uma bosta. Estava uma bosta, simplesmente uma bosta. E nós já tínhamos batido boca, o Uds já tinha ameaçado a mãe dele, eu já tinha falado com ele que eu ia rachar ele no meio. Mas tudo assim, só para conversinha, ninguém ia fazer nada, todo mundo é um bosta, todo mundo é bosta. E aí, foi daí que eu resolvi, falei assim, não, a partir de hoje eu vou mexer na minha sniper. Não vou depender de ninguém, eu vou mexer na minha sniper. E foi onde eu comecei a ver vídeos de upgrade, de peças, peças boas, faz isso, faz aquilo e tal. E eu comecei nessa doença que todo sniper tem, que é a doença do upgrade. Você nunca está satisfeito. E o sniper nunca vai estar satisfeito com a sua arma. Ele sempre acha que tem alguma coisa que vai fazer a diferença. E aí foi onde eu comecei a mexer na minha sniper. E aí, tinha um colega nosso lá de Patos, que acho que ele joga até hoje, o Helder, de sniper. Ele, na época, ele tinha acabado de vender um SRS e comprado uma G-Spec da Tokyo Marui. Novinha, zero KM. E ele já mandou entregar lá em Brasília para o PN Sniper, que é uma loja super conceituada de preparação de sniper no Brasil. É uma das melhores, o cara é referência. E eu fiquei sabendo disso, tal, conversei com ele, falei assim, ô, bacana, hein, você vai pegar o Sniper prontinho, upadinho para você jogar e tal. Você vai no Zagaia? Eu vou, não vou no Zagaia. Isso foi a primeira operação do Zagaia que eu fui. Quando chegou no Zagaia, como eu sou fã do Tokyo Marui, eu queria ver a Sniper dele. Sniper nova, ocupada. Aí eu pedi ele a Sniper, falei assim, ô, posso dar um disparo nela? Pode. Deu um disparo nela. Quando eu dei um disparo nela, foi aí que minha ficha caiu. De que tudo que eu podia fazer na minha, eu fiz. E estava com uma arma que foi preparada por um profissional. E eu ainda não, até então eu ainda não estava satisfeito. Eu ainda estava procurando soluções para silenciar mais, solução para atirar mais longe, esse tipo de coisa. E não precisava. Eu já estava, já, no nível de uma Sniper nova e preparada por um profissional há muito tempo. Isso eu gastei horrores em dinheiro. Mas, eu tenho um armário aqui que eu tenho peça ainda que eu olho para elas e dá vontade de sair chutando elas. Porque ele não prestou. E foi cara. Tem taxa de importação. Tem porrada de coisa ali. E eu falo, o Sniper, ele tem essa doença do upgrade e nunca está satisfeito. A gente tem um exemplo dentro da equipe, esses dias mesmo, há pouco tempo o cara resolveu entrar. Falei, eu compro uma arma, assim, assado, jalpada, do Machado Sniper, que é um dos melhores Sniper que tem no Brasil, de preparação de Sniper também. Ele ouviu meu conselho, me deixou feliz, ouviu meu conselho e comprou a arma com o Machado. Mas, logo em seguida, já mandou para outro armeiro para trocar o cano, para trocar o pistão. Porque ele não precisava. Ele não ia ganhar nada. Gastou dinheiro à toa. Então, a doença do upgrade, isso aí tem para todo Sniper, três vezes, quatro vezes mais que um Assault. Assault também tem esse problema também. Mas é menos. E mais barato, às vezes. Bem menos, bem menos. Bem menos. Sniper, acho que é mais agudo isso, cara. É o que eu falo para o pessoal aqui que está começando. Fala, cara, muito cuidado com o vídeo que você vê no YouTube. Porque, assim, o cara pega o jogo. Nossa, você vai sair ruxando, matando todo mundo, que atira de não sei quantos mil metros e tal. Cara, não é desse jeito, não é assim. E é difícil o cara entender que, muitas vezes, que, às vezes, ele joga num campo que não é um ambiente tão controlado igual que é o cara do YouTube. Por exemplo, eu aqui, eu, quando eu pego o jogo muito cheio, é 15 adversários, vamos supor assim. Que eu tenho mais 14 Assault. Eu dou um tiro de cada vez, mas não vai sobrar muita coisa para mim fazer. É onde eu uso mais a movimentação, da leitura de jogo, para tentar dar a cartada final. Mas, eles pegam um vídeo de um cara que está jogando num campo fechado, comercial, muita construção, barracão, que não está ventando. O cara tem lá 80, 90 alvos. O cara vai dar, vai ter 30, 40 kills lá para ele filmado. E eles mexem, vai no loadout do cara, vê o vídeo de upgrade do cara, ele vai lá, faz o upgrade, vai para o campo, se frustra. Mas, eles querem analisar a situação. O que o cara estava fazendo no jogo? Como que ele estava jogando? Onde que era o campo? Onde? O que era o jogo? Aí, é onde o cara vai lá e bate a cabeça. É igual o tiro reto. Todo vídeo editado, o tiro do Sniper é reto. E não existe tiro reto na Sniper, somente em campo aberto. Nunca vai existir um tiro reto. Mas, no vídeo ele é editado, ele consegue deixar ele retinho. É. O Rafa, quando não tem nada... Isso quando não tem nada, assim... Organizado com o pessoal que está jogando, né? Quando não tem uma cena ali organizada. Ah, fica ali que eu vou dar um tiro, assim. É, na Operação do Cascavel. Não fica... Um sniper famoso jogando, que eu nunca tinha visto ele jogar pessoalmente. Eu vi nessa Operação do Cascavel. E eu vou falar com você. O cara bota um vídeo de 30 a 40 kills num jogo. Mas, ele estava do meu lado, enquanto eu dava um tiro, ele dava 17. Eu dava um disparo... Ué, e aí é lógico que ele vai ter filmagem de 30. Porque o cara parece que tem um gatilho eletrônico aí. Ele não dá conta. Eu lembro... Eu lembro de um cara da nossa equipe que a gente brincava com ele que ele tinha full na Sniper. Você é o André? Tem até hoje. É o André que... Mas, é... Saudades dele, cara. Eu não sei se ele vai estar vendo o podcast, mas... Ele estava do meu lado. E eu olhava pra ele e falava assim... E aí, aí faz kill mesmo. Porque do jeito que ele está tirando aí... Ele falou, mas precisa tirar desse tanto? Eu falei, não. Vamos tirar daqueles caras ali. A gente tirava de boa. Cinco, três, quatro disparos ali. E o outro estava lá. Isso que o André... Tirador, tirador. Pois é. O... 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 O Guida aqui está perguntando pra você se você já acertou um tiro muito perto por acidente. Eu já acertei um rapaz, mas foi porque ele passou na frente. Se eu não me engano, foi na área 51. Acho que foi um rapaz de um naí. Eu estava mirando do fundo de uma casa, porque do fundo da casa, pro outro lado da rua, dava 30 metros certinho. E tinha um pessoal na casa da frente, ali perto da árvore ali. E eu mirei no rumo da porta ali e fui dar um disparo. O cara passou na hora. Aí, pô, uma costela. Aí, ele acho que ele não falou nada comigo. Eu acho que ele estava sem ar. Ele estava sentindo muita dor. Aí, ele fez um joinha e eu pedi desculpa pra ele. Ele pegou e saiu assim. Mas eu entendi. Ele estava com muita dor. Isso aí acontece. Beleza. Gui, obrigado por participar do nosso X1. O Fábio já está lá angustiado, porque ele quer fazer as perguntas dele também. Está na conversa demais, gente. Eu vou deixar. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar.